Ah, vamos chamar aqui, ó, especial. É, basta o Dote, que não deu pra rever o Ranger Preto, velho. Opa! Aqui é o Pedro Cout, e esse é mais um vídeo da série de videojogos em Flash. Estamos aqui com nada mais, nada menos do que Power Rangers Super Megaforce Legacy. É, pessoal, estou continuando a série aqui, esse é o terceiro episódio, tá? Vou demonstrar aqui um pouquinho do jogo aqui com o Ranger Verde, tá, pessoal? Vamos lá, lembrando que no último episódio, pra quem não assistiu aí, já fiz o vídeo com o Ranger Vermelho, com o Ranger Prateado, tá? E com o Ranger Prateado eu joguei também com o Ranger Dourado, consegui comprar tudo, tá? Lembrando, pessoal, que esse jogo, ele tá meio bugadinho, porque toda vez que a gente vem pra tela inicial, aparece 50 keyframes, eu consegui comprar tudo, então liberou praticamente tudo aqui. O nosso progresso aqui, ó, tem o Vermelho tá no nível 4, né? Tem o outro nível do Ranger Vermelho aqui, ó, do Samurai, que eu não liberei. O Amarelo eu não joguei ainda, tem o Jake, né? Tem o Azul, o Prateado aqui, ó, eu joguei com ele, e o Dourado aqui é super apelativo, pra quem não viu. Veja o último vídeo, cara, o Ranger Dourado aqui. É muito apelativo, cara, é muito apelativo, é muito fácil de passar a fase com ele. Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho do gaming. Pra quem não viu os outros vídeos, tá? Lembrando que o Power Rangers tá comemorando 21 anos, tá? Essa 21ª temporada, ele tá comemorando 20 anos de Power Rangers. O que essa comemoração faz? Eles trazem todos os Power Rangers, cara, pra essa série. Vamos pegar aqui o Ranger Verde. É o Verde? Opa, pegar aqui o Ranger Verde. Então aqui a gente pode escolher o poder, tá, pessoal? Que a gente quer soltar. Vamos ver aqui, vamos pegar o Mastodonte. O Mastodonte aqui, vou pegar. Ranger Preto. Até porque o Ranger Preto não tinha no primeiro, então ele é Ranger Preto, ou Ranger Verde não tinha na primeira, né? Na primeira Power Rangers, senão ele é Ranger Preto. Vou pegar o Armada Mines, né? Que eu joguei já nas outras duas aqui. Vamos jogar no level normal. Vamos lá, pessoal, transformar aqui, Ranger Verde. Só troca a luzinha, né? A animação é a mesma. Vai ter um inimigo aí, ó. Skatana, velho. Skatana. Então beleza, bicho. A gente se encontra aí na porrada, viu? Então, recapitulando, a gente pode controlar aqui nas setinhas ou no WASD, tá, pessoal? Espaço da porrada aqui. Lembrem que o Ranger Verde, olha, ele usa só, pessoal, ele não tem espada. Segura no espaço, ele dá o especial. Shift, dá o dash. Deixa eu ver se ele corre aqui, ó. Ah, ele não faz, cara. Olha, já tem chave aqui. 750 pontos. Lembrem que quanto mais pontos, mais rápido você vai passar de level, né? Olha aí. Eita! Só falta esses caras serem mais fortes, né, velho? Eita, só falta, viu? Que na outra fase lá tava apelativo, viu? Pra quem não viu, eu fiz outros vídeos aí, pessoal, tá? Essa aqui é uma pequena série que eu tô fazendo dos Power Rangers. É um pequeno especial aí de férias que eu tô fazendo dos Power Rangers, tá? Opa! Beleza? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Beleza, beleza. Só seguir. Ai, cara. Ô, tanto! Eu gravei um monte. Vai, solta o especial. Pode soltar. Ah, vamo chamar aqui, ó. Especial. Ah! Basto doente, que não deu pra rever o Ranger Preto, velho. Lembrem que eu escolhi a chave do Ranger Preto, né? Da primeira série dos Power Rangers, né? Da primeira temporada. Opa, vou pegar... Será que é pra cair aqui? Vamo cair aqui. O que que é isso? What the fuck? Nossa, o que é isso, velho? É um mini-chefe? Nossa, eu ganhei mil pontos, velho. Mas também tô sofrendo aqui. Caraca, velho. Tem umas coisas diferentes nisso aqui. Lembrando que o Z, pessoal, é especial, tá? Ah, eu pego de longe. O bom do Ranger Verde... Ai, filha da mãe. Não posso morrer, não posso morrer. O bom do Ranger Verde é que ele pega de longe, ó. Dá os tiros só de longe, ó. Já era, já era. Ah! Sai, sai, sai fora. Eu preciso de alguma coisa. Checkpoint, beleza. Pelo menos o checkpoint, cara. Pelo menos isso. Eu preciso de alguma coisa pra encher... Meu, o cara vai... Levanta o martelo. Parece que vai catar na minha cabeça, velho. Não dá pra pular ali. E aí, será que eu caio ali ou não? Sai fora, sai fora. Esse aí já caiu. Ali. Nossa, se o cara que gostasse meu eu tinha morrido. Peguei, peguei. Ufa. Beleza, pelo menos eu não morri. Vamos lá. Ih, level up, pessoal. É. E mais uma música dos Pornhands remixada aí. O fundo é um pouquinho diferente das... Ai, caraca. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos lá, soltar o... Aí, ó. Depois eu vi o handflip. Agora com o machadão. Agora eu consegui ver. Sai daí, sai daí. Só no... Toma, toma. Toma, filha da mãe. Já tem que ir pro level 3, cara. Tô com 3 vídeos. Aí, xixi. Esse cara aí. É bom que a gente... Só dar o dash nele aqui. Pera aí que... Vai embora não, meu. Ai. Beleza, matamos. Mil pontos. Pessoal, se eu ficar em silêncio é porque eu tô muito concentrado. Porque esse jogo aqui não é fácil, não, cara. Isso porque tem o level normal, o hard e o mega, cara. Que... Nossa senhora. Não quero nem ver o level desse negócio. Sai fora, velho. Ai. É. Quem foi? Foi o cristal que... Ai, filha da mãe. Dash, dash, dash. Caraca, o cristal não dava dano antes. Agora tá dano. Chave, chave. Caraca. Cristal do inferno. Vou morrer. Filha da mãe. Eu passei por um cristal nesse. Não passei, gente. E não tinha morrido. Vamos lá, então. Vamos embora. Já fez os pontos que tinha que fazer. Quero o chefão, cara. Essa fase... A menor fase que tem é a primeira, né? Beleza. Se alguém estiver acompanhando aí, cara, essa temporada dos Power Rangers aí, escreve nos comentários aí o que você tá achando da temporada. Se... Se não me engano, o Ranger verde, né? Que luta UFC até, ele faz uma participação, né? Nessa temporada, se não me engano. Ou se foi na temporada passada, eu não sei exatamente. Acho que é nessa temporada, né? É... Os Power Rangers fizeram a 20ª temporada comemorando nos 20 anos, né? Só que na 21ª eles ainda continuaram comemorando, né? Fazendo essa comemoração, esse especial De colocar outros Power Rangers de outras temporadas Opa! Aumentei a vida aqui. É... No seriado, né? Então eles misturaram tudo aqui. O que eu acho bem legal, cara. No Japão isso era menos o normal, né? Tinha o especial dos... De todos os Rangers vermelhos. Eles misturaram outros Power Rangers que... Outros... É... Porque não é igual Power Rangers, né? Que são a mesma coisa, né? Eles misturavam... Cada Power Rangers lá no Japão era uma história diferente, né? Os Super Sentais, né? Eles chamam. Ai, caraca! Tá difícil aqui, tá difícil aqui. Só a Trabucana aqui, velho. Vamos lá, beleza. Tomou Trabucada. Dei 30 hits, velho. Toma especial. Toma, velho. Morre, desgraçado. Ai, se roubou, mano. Se roubou. Ah, já tem um negócio pra atrapalhar. Já é fácil o robô, né? Vem atrás de mim, robôzinho. Fui pro level 3, beleza. Ah, legal. Vai vir o chefão e o robô junto. Só falta, né? Ai, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Nossa, velho. Olha só. Solto especial. Toma, filha da mãe. É. Ah, pouco apelativo você, hein? A espada dele pega de longe, cara. Basicamente é... Ainda bem que eu tô correndo de verde, que dá pra pegar de longe até. Caraca, velho. O que eu passei? Meu Deus. Eu tô pegando a mente dos chefões, né? Então eles dão mais ou menos 4 socos, 3 socos. E depois, 2 ataques com um tiro à distância, né? Isso tem que ficar no 10, cara. Senão vai ser muito difícil. A gente conseguiu 3 key fragments, né? Tá falando aqui, ó. Que eu peguei, 84% e tal. Demorei 5 minutos mais ou menos. Como eu falei pra vocês, eu consegui comprar tudo. Porque é meio bugado, ó. Tô com 50 de novo. Consegui comprar tudo. Lá, basicamente... Tudo, 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 tudo. Tá tudo desbloqueado, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Então a gente tem todos os rends desbloqueados aqui pra jogar agora. Dos... Dos samurais, né? Que a gente pode jogar. Silver Samurai, Blue Samurai... É silver, eu tava chamando ele de ranger dourado. Por quê? É dourado, pessoal? Eu acho que é, hein? Eu acho que tá errado aqui, hein? E... Aqui, ó. Tá tudo liberado. De todo mundo. Amarelo. Então... O próximo vídeo, provavelmente, eu vou jogar com o ranger azul. E o último vídeo, eu vou tentar fazer com o ranger amarelo. E o ranger rosa, tá? A ranger rosa e a ranger amarela, né? Então é isso aí, bichão. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí. Se você gostou do jogo, deixa o seu comentário falando o que você achou do jogo. Falando o que você achou do vídeo, beleza? Deixe aí sugestões e tudo mais aí. Escreva o que você quiser nos comentários aí, beleza, pessoal? E se você tá curtindo a série, também compartilha o vídeo aí pra ajudar o canal, tá bom? Adicione os favoritos aí. Fala que você tá gostando da série, tá bom? E se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo no canal, se inscreva aí pra receber muito mais vídeos como esse. Continua recebendo vídeos da série aí. Se você não viu os vídeos anteriores, assista aí. Provavelmente vai estar na playlist de Jogos em Flash. Tem muito mais Jogos em Flash aí, beleza? Lembrando que o jogo é de graça e o link tá na descrição, tá bom? E aí nessa aí, falou! Go, go, Power Ranger, bichão! Ó, porra, mas tô de brincadeira, viu, mano? Não vou nem conseguir chegar na segunda fase desse jeito, velho. Aí falhou aqui, falhou o espaço aqui, mano. Só tenho mais uma vida só. Bicadeira, viu? Pra babaridade. Beleza, míssel, míssel é bom, míssel é bom. Vamo lá, pessoal. Não é míssel, cara? Achei que era. Era pra cá que eu tinha que ir. Que porcaria é essa que eu peguei? Pula, só vambora, vambora. E a música dos Power Rangers comendo a sota no fundo, velho. Já cheguei morrendo, mano. Pra cá, ainda? Putz, aí tem os prêmios que a gente pode gastar ou não. É maior que a primeira, hein? Ah, pula.